Sons de cachorros na casa do lado E um cimo tocando na igreja Tão indiferentes no dia em que a gente acordou Passos distantes, a estante na sala E um louco jogado entre as feras A sede de vida e a hora em que a hora parou Música Música Gestos, sabores, cores reluzentes O tempo em prol do presente O acaso escondido na história que ninguém contou Sem julgamentos um novo sentido A luz invadindo a janela A mais bela vista e o momento que se eternizou Música 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 Música